DJ João da Enestã, quando você toca, Zé Ô, o perereca cria vida própria, Zé Ô, Zé, não tem como nós, minha fica doida Daqui é naipe mesmo, Zé Cruz, credo É aquele DJ, porra É, cabelo lourinho, cara de tralha TG da Enestã, porra É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar Todas É que eu terminei Faltou amor E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas DJ João da Enestã, só Quando você toca, Zé Pera aí, né, que eu criei a vida própria, só Seu Zé, eu tenho como nós, minha Fica é doida Daqui do naipe mesmo, Zé Custa Aquele DJ, porra É, com pelo Loin, cara de tralha Tg da Enestã, porra Tg da Enestã, porra Tg da Enestã, porra Tg da Enestã, porra Tg da Enestã, porra